Eu aposto amor que tu se sente assim agora Eu aposto amor que tu se sente assim agora Já faz muito nove anos, nove anos quando a gente se conhecer Exorcizando o demônio, eles estão correndo pelo guardeiro Tu escolheu dançar com o demônio, acabo tendo o sonho, tendo o sonho A água está ficando hoje, nada me deixe entrar no céu Oceano dura e na calipó Entrarei paqueira, não consigo te ignorar Especialmente quando estou com uma mulher Eu sou em mim, eu sou em mim, eu sou em mim Eu sou em mim, eu sou em mim Eu sou em mim, eu sou em mim, eu sou em mim Eu sou em mim, eu sou em mim Eu sou em mim, eu sou em mim A água está ficando, gelada Deixe me entra no céu Tô sem a doutrina ere na calipó Entrarei paqueira, não consigo te ignorar Especialmente quando estou com uma mulher Acquem me, acquem me, acquem me, acquem me Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cê não tá nem ligado, meu irmão Passei na galáxia brisadão Aquela mina caindo no chão Cê não tá nem ligado, eu tô brisadão Tchain, gig na voz Cê não tá nem ligado, eu tô brisadão Cê não tá nem ligado, eu tô brisadão Cê não tá nem ligado, eu tô brisadão E aí Cê não tá nem ligado, eu tô brisadão Na galáxia E aí E aí Cê não tá nem ligado, eu tô brisadão Cê não tá nem ligado, eu tô brisadão Eu tô brisadão